Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, olha aí, faz tempo que eu não falava isso, hein? Vamos lá, vamos iniciar uma nova colônia, tá? É uma colônia, como vocês puderam já ver aí no nome, né? E na thumbnail aí, ela tem aí um tema, né? Essa colônia terá um tema e não apenas um tema, né? Vai ser provavelmente um desafio aí, né? Eu estou me desafiando nessa colônia, espero que eu consiga, né? Espero que eu consiga fazer aí o que eu tenho que fazer, que eu pretendo fazer nessa colônia, tá? Vamos iniciar um novo jogo, tá? Sobrevivência, é claro, né? Spaced Out, não vou jogar nos asteroides clássicos, né? Spaced Out, tá? Qual desses três aqui eu considero mais difícil? Eu considero mais difícil o de Terra, tá? Apesar dele te dar a facilidade de fazer lama, né? Lama frita, ele é um asteroide que se você não priorizar rápido, a produção de oxigênio, é... você pode se dar muito mal nesse asteroide, né? E ainda mais como eu vou jogar aqui na dificuldade máxima, né? Estaremos jogando aí no modo hardcore, é... Eu acredito que esse aqui seja o mais difícil, né? Esse aqui a gente tem alga no início, logo no início, né? Já tem alga disponível e esse aqui a gente tem terra poluída, né? Então, tipo, eu acho que esse aqui, pra iniciar, eu acho que seja o mais difícil. Talvez mais pra frente ele fique um pouco mais fácil, mas pra iniciar eu acho que o dos pips é o mais... mais complicadinho aí, tá? Vamos lá, vamos fazer algumas configurações aqui. Eita, é agora, hein? É agora. Fome? Toma. Esfomeado. Durabilidade dos trajes? Toma. Surrado. Os trajes não vão durar praticamente nada. Doença? Toma. Propensa a surtos. Moral? Toma. Draconiano. Estresse? Toma. Altamente depressivo. Nós não teremos pacote de suprimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, tipo, eu não vou conseguir pegar um item de um outro asteroide só em um asteroide que eu esteja, né? Só porque eu passei lá perto ou porque eu já descobri lá a superfície dele. Não. Eu terei que estar lá pra fazer isso, né? Então, pacote de suprimentos desabilitado. Reação ao estresse? Permite. Caixa de areia? Não. Salva na nuvem sim. E vou te retirar os teleportadores também. Não vai ter teleportador no primeiro asteroide. Vai ter que ser no foguete pra chegar no segundo asteroide. Beleza? Então, vamos lá. Tudo ok aqui? Tudo certo? Né? Configurações feitas? Tudo perfeito? Ok. Essa aqui é a Cid do asteroide. Depois eu vou deixar na descrição aí. Quer dizer, na verdade, eu não vou deixar a Cid na descrição. Não vou deixar porque eu tenho certeza que se eu deixar vai aparecer um engraçadinho pra falar que tem alguma coisa em determinado asteroide, em determinado lugar. Então, é... eu não vou deixar, tá? A Cid, eu vou dar um blur aqui nela aqui. Então, vocês não estarão vendo a Cid. Tá? Vamos iniciar aqui. Beleza. Por que que o nome da série é... eu acho que é Apressados e Encrencados? Não. Velozes e Encrencados. Velozes e Encrencados. Porque o fato deles estarem encrencados, que eu estarei jogando na dificuldade máxima. Né? Temos aí a dificuldade máxima pra... pra alegrar... para a nossa alegria. Né? É... todos serão espalha-brilho. Tá? Eu só terei duplicantes espalha-brilho. Por isso que é velozes. Né? Então, eu vou separar aqui meus primeiros três duplicantes. E aí, eu já retorno. Ok. Creio que temos um início aqui, tá? Vamos lá. Vamos aos... aos detalhes aqui, né? Todos são espalha-brilho. Né? É... a reação ao estresse pouco importa pra mim. Apesar de que vai fazer diferença, né? Porque eu estou na dificuldade máxima. Então, reações ao estresse provavelmente ocorrerão. Espero que não, mas provavelmente vão ocorrer, tá? Então, vamos lá. A Jana, né? Os nossos membros... Primeiro, né? Sempre são... são a prioridade os nossos membros, né? Começamos pelos nossos membros ouro. E depois vamos para os nossos membros prata. E por final, finalizamos os nossos membros bronze, né? Se a gente conseguir colocar todos os membros, Aí começa a entrar o pessoal que faz um comentário pertinente, né? Aquele esqueminha de sempre, né? A Jana, ela é nossa cientista. Ela tem nove de ciência. Ela é aculturada e tem o medicamento diminuído, né? É o traço negativo mais, né? Que se dane, né? Que tem no jogo, né? O Mauro Júnior, Maurão. No caso, quem entraria aqui seria o Gabriel. O Gabriel Balardinho. Mas o Gabriel falou que ele não liga mais para Oxygen Not Included. O jogo é muito chato. Então, já que ele não acompanha mais One. Então, ele não vai entrar. A não ser que ele reivindique o posto dele. Aí eu coloco ele do contrário. Eu vou saber que ele não está assistindo. Então, não vai fazer diferença, né? É para ele. Então, o Maurão, o Mauro Júnior, está aqui, né? Ele tem nove de construção. É nosso construtor aí. É um pedreiro ainda por cima. Então, ele tem mais três de construção. Então, ele começa com nove mais três. Total de doze aí de construção logo de início. Tem a maquinaria diminuída, mas não vai importar muito para a gente aqui no início. E é um esparablírio, né? O nosso Coringa aqui é o Diogo Staffordshire, né? Nosso querido amigo imaginário aí, né? Diogão. Ele tem set de escavação. Ele é um escavador, mas ele tem aqui uma setinha aqui. Ele tem um trunfo na manga aqui, né? Ele é habilidoso na pecuária. Então, ele já vem com pecuária nível um. Então, se caso a gente precisar movimentar alguma criatura no early game, ele pode fazer isso para a gente, tá? Então, ele é o cara responsável por fazer isso para a gente. Ele não dorme no escuro, mas a gente pode abusar de um detalhe aí, né? No começo aqui do jogo aqui, a gente pode usar a luz da duplicadora, né? Para poder colocar a cama dele, né? Para ele dormir no claro. Então, a gente consegue colocar a cama dele no claro até a gente poder produzir nossa própria fonte de luz aí. Então, esses aqui vão ser nossos primeiros três duplicantes, tá? E por que que eles são velozes e encrencados? Porque, além de serem todos espalha-brilho e além de estar na dificuldade máxima o jogo, eu tenho um terceiro objetivo nessa série aqui, que é todas as conquistas. Na dificuldade máxima, todas as conquistas aqui na DLC, tá? Não sei se eu vou conseguir. Todo mundo sabe que a conquista mais difícil de se fazer no jogo é o carnívoro, né? O carnívoro é uma conquista realmente complicada, né? É exatamente pelo... Antes do ciclo 100, né? Não será uma base que nós teremos muitos duplicantes. Até mesmo porque eles estão comendo dobrado. Então, a gente provavelmente vai ter metade dos duplicantes que a gente tem usualmente, né? Ou até a gente estabilizar a comida aí e ver que dá pra manter uma base com um pouco mais de duplicantes, né? Mas no início aqui não teremos muitos duplicantes, né? Vocês vão reparar que durante os episódios vocês vão reparar que eu mudei a minha maneira de editar os vídeos, né? Então, talvez alguns reclamem, outros vão dizer que gostaram, mas a realidade é que a gente tem que evoluir, né? E não dá pra eu ficar colocando gameplay bruto pra vocês pra sempre, né? Muita gente deixa de assistir a série porque os vídeos começam a ficar muito longos, né? As coisas não acontecem, né? No começo do jogo, 5 ciclos, você fica 1 hora em 5 ciclos, né? Mas lá no late game, lá 5 ciclos é... Você nem vê passar 5 ciclos. Então, nós vamos priorizar aí pra uma edição mais enxuta, né? Eu vou tentar priorizar aí pra uma edição mais enxuta. Espero que vocês gostem, tá? Vamos dar início aqui. É a nossa... é... velozes... velozes... e... encrencados. Será que eu posso dar espaço no nome? Eu não posso pôr o acento, né? Encrencados. Bora? Começar? 1, 2, 3 e... valendo! Ok? Vamos lá. Alerta, mesma coisa de sempre, aqui não mudou nada, né? Vamos começar dando aquela pausa. Observando os arredores. Padrão, né? Estamos na dificuldade máxima. Temos que jogar com cautela, né? As decisões devem ser tomadas com parcimônia. Então, vamos lá. Vamos com calma. Vamos começar aqui sempre pela rotina. Ninguém dorme no primeiro dia. Ok? Prioridade. Desativa todo mundo na pesquisa. E a Jana pesquisa muito alta. O Mauro construir muito alto. E o Diogo, eu vou colocar ele por enquanto. Deixar ele normal, né? Para que ele possa fazer as entregas no banheiro. Essas coisas. Tá? Então, nós temos o objetivo de todas as conquistas. São duas conquistas aqui que são muito importantes. Que a gente pode perder. Que é a primeira. Carnívoro. A gente tem até o ciclo 100. Para consumir 400 mil calorias. Né? E a segunda. É... Low Carvery. Né? Que a gente não pode plantar. A gente não pode plantar. Mas os pips podem, né? O que os pips plantam, a gente pode colher. Então, a gente não pode fazer blocos de plantação. Tá? Então, vamos lá. Aqui está tudo certo. Está tudo configurado. Vamos começar tirando isso aqui do caminho. E vindo nesta direção aqui. Assim. Para pegar esse metal. E começar o nosso processo aqui. Tem água aqui desse outro lado. Ó. O pips já comeu ali um pouquinho. Estou dando uma olhada aqui nos arredores. Ó. Tem água poluída ali. Caso a gente precisar já fazer alguma coisa. Mais água poluída aqui embaixo. Muito bom. O teleportador de itens. Não tem. Né? Aí. Está vendo? Não tem. Removido. Vamos deixar eles pegarem aqui o que a gente precisa. O berço. Espera aí. Deixa eu só ver aqui primeiro. Desse lado aqui. Eu vou colocar a rodinha de duplicante. Aqui. E a bateria aqui. Por que eu estou pondo desse lado? Porque do outro lado. A gente vai colocar a estação de pesquisa. Né? E aproveitar esta iluminação inicial que nós temos aqui. Nesse bloco aqui. Exatamente nesse ponto. Para colocar a cama do... Do Diogo. Né? Nosso trunfo aí. Nosso... Nosso coringa da base. Abre aqui. Beleza? Aí a outra cama... Dá para colocar mais uma aqui? Não. Melhor não. Melhor as outras camas já do outro lado. Então camas aqui do outro lado. Móveis. Berço e berço. Não pega luz aqui. Aqui não pega luz. Tá? O bloco que conta é o bloco da esquerda. Tá na cama. Tá? Então qualquer buff que você queira no... 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 No duplicante. É no bloco da esquerda. Então esta cama aqui é a cama do Diogo. Tá? Vamos conferir se é o Diogo mesmo. Que eu... As vezes eu posso estar falando... Fazendo besteira aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Perfil. O Diogo tem nictofobia. Ele precisa daquela boa e velha luzinha para dormir. Beleza. Primeira pesquisa. Vamos já direto aqui para o preparo de refeições. Não por causa do bloco de horta, mas sim por causa da mesa de jantar. Quanto antes a gente começar a dar bônus para eles, melhor. Tá? Então continue escavando aqui. Pode escavar essa parte de cima aqui também. Certo? Ainda não tenho terra, mas já já eu vou ter. Vou colocar sub-9 aqui. A Jana já vai pegar essa primeira terra e já vai começar a pesquisa. Então continua abrindo para cá. Eu vou querer aqui... O quê? Eu vou querer abrir essa parte aqui assim. E assim para já ir atrás dessa água? Sim, né? Sim, com certeza. Aí eu vou colocar este cara aqui. É que se eu pôr aqui, ele não consegue chegar lá para escavar, né? Então tem que pôr aqui e colocar uma escada. Assim. Na verdade, tira isso aqui por... Caramba! Tá com pressa? Aqui. Aí eles conseguem escavar ali a parte de cima e fazer a construção que tem que ser feita. Vamos lá. Já vamos colocar um banheiro. Vamos liberar esse oxilito aqui e liberar essa comida aqui também. Certo? Nós vamos trabalhar aqui com quantos blocos? 30? 15? 15, né? Dá um meio de 30. Quinzão. Aqui. 15 blocos. Teremos um espaço aqui. É... Talvez dois espaços? Acho que dois é interessante. Fazer o mesmo esquema que eu estou fazendo lá na base da live, mas com um espaço maior no meio. Talvez para passar tubulação ou alguma outra coisa. Dois espaços, né? Dois espaços. Assim. E aqui eu vou ter um espaço para a porta. É... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o bloco aqui. Eu tenho um espaço para a porta. Transformador. Transformador. Porta. E dois espaços. Certo? Assim. Aí. Pip está ali embaixo já. Já está no esquema. Está terminando a pesquisa ali. Nós não dormiremos no primeiro dia, mas já dormiremos aqui. Aqui. Passou o horáriozinho. Pimba. Continua aqui essa parte. Terminou a pesquisa. Já está indo para a segunda pesquisa. Bora, Jana. Mostra aí para que você veio. Quando não tiver tarefas de construção disponíveis para o Mauro construir, ele vai escavar ou vai ajudar nas entregas. Então está tudo ok aqui. Aqui pode ser a cama da Jana. E aqui pode ser a cama do Mauro. Quem vai dormir na luz ali é o cidadão de bem ali. Conhecido como amigo imaginário. É o famigerado amigo imaginário. Conhecido pela má fama. Vou tirar essa parte aqui. Muito bom. E aí, será que eu... Deixa aí nos comentários aí. Vocês acham que eu consigo na pior dificuldade que tem? Lembrando que agora os trajes também quebram muito rápido, né? Vocês acham que eu consigo fazer todas as conquistas? Parece que as topeiras voltaram, né? Eu não sei se nesse asteroide tem topeira, tá? Olha o Draco ali já. Opa! Opa! Já estou vendo aí já alguma coisa, hein? Já enxergo alguma coisa aí. Eu não vou conseguir... Eu vou conseguir escavar essa parte aqui? Hum... Não, né? Não. Então o primeiro banheiro ele vai ficar por aqui mesmo. Então já vamos providenciar aqui. Vamos tirar aqui a remoção de germes. Mesmo estando na dificuldade, pior eu não acho que vai afetar eu remover a retirada de germes. E vamos colocar aqui um, dois, três banheiros, né? Eu preciso, pra essa primeira conquista aqui dos banheiros, eu preciso fechar uma sala com banheiro? Não, não preciso, tá? Eu só preciso ter uma cama e um banheiro pra cada duplicante. Quanto antes você fizer essa conquista, é melhor, tá? Quanto antes você fizer, é melhor. 14. É, na verdade era um bloco pra lá, né? Tá, mas eu já vou estar esperto, então eu sei que esse aqui é um bloco pra lá, então. É... Isso aqui, na verdade, é aqui, ó. Era pra ser assim. Aí, aqui, puxa essa área aqui por cima. Show. Mais um banheiro, pra gente já pegar essa primeira conquista. Ó, colônia, conquista da colônia alcançada. Qual que foi? Cama e banho. Tenha pelo menos uma cama e uma privada para cada duplicante na colônia, tá? Tá sabendo legal essa, 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 essa... Como é que é? Tá sabendo? Tá perfeito, né? Já começamos bem, já. O jogo já deu pra gente uma, 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 é... Uma conquista aí sem fazer sentido nenhum, mas beleza. Próxima pesquisa. Então, a gente não vai adiantar a gente pesquisar esse cara aqui porque a gente não vai poder usar, né? O super sustentável tá aí. O que que a gente precisa pro super sustentável pra gente ficar tranquilaço pra ficar, pra fazer o super sustentável? A gente precisa desse cara aqui, ó. Sistemas de ar. A gente precisa desse cara aqui. Célula eletrolítica. É isso aqui que vai fazer a gente deslanchar nessa base, tá? Quanto antes a gente fizer ela, melhor. Então, a gente tem que aproveitar esse oxílito que vem aqui no início o máximo que a gente puder. Uma salinha já bem decorada aqui pra nós, né? Olha aí que beleza. Hum, por que não? Né? Por que não a nossa sala de descanso aqui? Já pode ser aqui ou então de alimentação, quem sabe? Né? Tá bem decorado. É? Porta grande, ó. Olha o jogo aí, ó. Olha os mods, como os mods vai chegando aí devagarzinho, dona Clay. Olha aí, ó. Como os mods vêm chegando. Filha da mãe, não tem nem vergonha. Porta de três blocos. Olha aí. Dona Clay, dona Clay. Tô de olho em você, dona Clay. Pode abrir aqui já. Pesquisa tá rolando. Três banheiros, três duplicantes. Show. Tamo em dia com as nossas obrigações. É, eu vou abrir aqui agora, certo? Derrubar toda essa comida pro chão. Será que dá tempo de eu fazer o quê? Ahn... Eu queria pôr o refeitório, mas aqui é muito de oxicarbona aqui embaixo. Quanto mais eu subir é melhor, na verdade. Olha o tanto de comida. Comida, 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 comida. Show. Beleza. Vou colocar... Então, deixa eu explicar um negócio pra vocês. A mesa de jantar, ela é uma estrutura que, por si só, ela não faz diferença no jogo, tá? A diferença que ela faz é pra dar o bônus da sala de jantar ou do restaurante, tá? Essa é a diferença que ela faz. Então, você ter mesas de jantar na sua base, mas T por T, não faz diferença, tá? Não faz diferença. Então, se você for fazer as mesas de jantar, faça já pra ter o restaurante, pra ter... Então, isso aqui vem até aqui, né? Então, essa escada aqui, ela vai vir pra cá. E aqui, passa a ser escada, porque isso aqui a gente vai remover e remover. Tá certo isso? Tá, porque esse daqui vai vir pra cá depois. Aí. E aqui, já fecha aqui. Ok? Certinho. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Um, dois, três, quatro. E um espaço. Beleza. Três de altura. Fecha aqui. E aqui vão caber pelo menos quatro mesas no momento. Se marcar, a gente pode até... Deixa eu ver. Talvez quartos? Não, né? Dá tempo deles construírem, talvez, o refeitório. Mas eles só não vão comer dentro do refeitório, né? Mas eu acredito que dá tempo, sim. Ó, aqui é bloco. Jana vai voltar pra pesquisa. E a gente escava essa área aqui. Vamos pôr a sub-9 aqui. Que é a sub-9 básica, né? Até começar a sub-10 nessa base. Temos 28 mil calorias já disponível. Isso é bom. Uma mucurinha já passeando aí, que vai virar churrasco. Aqui. Isso, Marcelo. Muito bom. Olha a mania. Já meteu sub-10 já. Mesa de jantar. Quatro mesas de jantar. Show. O que falta? E aí, Jana? O que você parou a pesquisa ali? Você tá de bobeira? O que tem que ser o nosso quarto duplicante? Ele pode ser um operador de máquinas. Ele pode ser um ligeirinho. Fazer entregas, né? Que aí a gente coloca o Diogo já pra ficar de fato na escavação. Ele pode ser um plantador. Não, não. Um agricultor, não. A gente não precisa de um agricultor. Né? Agricultor não vai fazer diferença pra gente aqui nessa base. O que mais que ele pode ser? Acho que basicamente isso, né? Um ligeirinho. Um operador de maquinário, quem sabe? Basicamente isso. Caramba, eu queria pôr o supercomputador. Acho que eu vou pôr ele pra cá. Aproveitar essa água aqui. Vou pôr o supercomputador pra cá. Minha próxima pesquisa já vai ser o banheiro com os blocos de malha. Então acredito que... Aí ó, aqui a gente já tem um refeitório garantido. É isso que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Só tem o refeitório porque a mesa de jantar tá lá dentro. Só por causa disso. Pesquisa concluída. Próxima pesquisa. Bloco de malha, certo? Já liberar o banheiro encanado já. Quanto antes, melhor. Menos trabalho pra nós. Morrendo de fome. Por quê? Por que que eles tão morrendo de fome? Porque eu ainda não determinei um horário pra eles comerem. Mas foi perfeito. Porque eles vão comer já no refeitório, né? Já foi perfeito. Tem germe? Claro. Claro que tem. A gente vai observar. Se for necessário, a gente coloca eles pra desinfetarem. Mas eu acho muito difícil precisar, tá? Mesmo na dificuldade máxima, os germes não fazem muita diferença pra nós não. E a gente vai ter que evitar que esses duplicantes fiquem virulitando aí pelos gases que são nocivos. Eu não sei. Talvez fazer uma sala de recriação aqui. Provavelmente, né? A gente pode aproveitar isso aqui muito bem. Uma salinha de recriação. Dá pra pegar isso aqui pra nós. Já, já. Por enquanto não faz muita diferença, não. Ó, isso aqui é feito de cobre. Então, se a gente desconstruir ele, a gente pode pegar o cobre pra nós, né? Olha lá. 200 quilos de cobre. Se precisar. A porta é feita de minério. Os trilhos aqui são feitos de minério de cobre. É o cano de arenito. Então, não faz muita diferença, né? Essa parte aqui a gente pode desmontar normal, mas provavelmente não, né? Tem que aproveitar o máximo possível isso aqui. Ó, todos esses bônus aqui são das plantas e das criaturas, né? A maioria das criaturas dão bônus. A hangarvore não dá, né? A hangarvore é um tranqueiro aí que só trabalha, né? Não plantaria no hangarvore, então que se dane. Nós não, mas os pips pode ser que plante. O que eu preciso focar agora? Já vai focar no banheiro. Olha, está dormindo na luz. Olha lá. Feliz, tranquilo. Local de trabalho iluminado. Então, isso quer dizer que ele está dormindo 15% mais rápido? Olha aí. Olha aí. Mistérios do Oxygen Not Included. Né? Então, isso quer dizer que o duplicante nictofóbico, ele dorme 15% mais rápido? Caiu o questionamento. Aqui eles vão descer depois. Eu vou ter três de espaço ali. Vocês sabem que eu gosto de ir com calma aqui no início, né? Eu não gosto de fazer as coisas com pressa, não. Tem que fazer direitinho aqui no início aqui, que o início do jogo é muito importante. Já, os duplicantes acordaram, já estão trabalhando, a Jana já está ali na pesquisa. A próxima pesquisa depois dessa, infelizmente, a gente não consegue colocar na sequência, né? Mas a próxima pesquisa tem que ser o bloco permeável ao ar, né? Que a gente já tem que botar essa célula aí para trabalhar o mais rápido possível, né? Eu já terminei a pesquisa dela, ela já está disponível aqui para mim. E ela tem que entrar mais ou menos aqui, né? O que a gente vai usar como fonte primária de eletricidade aqui? Hidrogênio, mano. Hidrogênio, mais para frente, turbinas. Basicamente isso, né? A gente não tem jeito. A gente tem que fazer 240 mil quilojoules de eletricidade aí, sem fazer geradores a gás natural, gerador a petróleo, queimador de lenha, que é gerador a carvão. Não pode fazer nada disso, nada de combustível fóssil. A gente só pode gerar energia aí com hidrogênio, energia solar e energia a vapor, né? São as únicas que a gente pode fazer. Que legal. Volta para lá para a pesquisa, cabeçuda, né? Talvez uma bateriazinha jumbo aí já já, para ajudar a gente. Quanto antes pesquisarmos o gerador a hidrogênio, melhor. E quanto antes esse gerador a hidrogênio for atualizado, melhor ainda. Então tem alguns pontos que a gente tem que focar aí firme. Depois que entrar o quarto duplicante, se der tudo certo, o Diogo já fica liberado no mapa aí para escavar, né? E a gente já tenta começar já a ir em direção às topeiras, né? A gente vai precisar das topeiras. Então se eu pretendo fazer alguma coisa aqui, talvez eu deveria colocar a cuba para eu não ir atrás dessa água poluída aqui. Eu poderia talvez construir o lavatório aqui, né? Para eles passarem aqui e lavar a mão mesmo, para soltar a água poluída. Essa é a ideia e eu usaria essa água poluída para superpressurizar a célula. Aqui no começo a gente não tem automação, mas os blocos que eu vou conseguir quebrar aqui de cobre eu posso usar. Isso para fazer, por exemplo, uma bateria inteligente. Esse carregador de transporte aqui me garante uma bateria inteligente, 200 quilos, sem precisar fazer o esmagador de rocha. Mas de qualquer maneira tem que fazer, né? De qualquer maneira tem que fazer. Terminou a pesquisa, então a próxima pesquisa é o bloco permeável ao ar. Aí, jogaram ali. Então agora eu tenho de onde tirar uma água poluída. Acho que ele vai lavar a mão quando passar aqui. Ele vai estar sujo? Muito bom. Com isso aqui eu já garanto a água poluída, tá? Já tem água poluída aqui dentro já. Ó, 10 quilos. E é mais que o suficiente já, tá? A gente só precisa de sair mesmo. Vamos colocar no nível 2 aqui a aceleração já, para a gente ir um pouco mais rápido aqui nessa parte, até montar a célula. Vamos terminar, pelo menos terminar, a parte da montagem da célula, né? No primeiro episódio, para a gente adiantar essa parte. O quarto duplicante. Já vamos garantir mais uma cama aqui, né? Talvez os quartos... São 15 para cada lado. Então, vai ser aqui, ó. 15 é aqui, certo? 15 e 15. Na verdade, é aqui, né? Foi só a marcação. Então, a escada é aqui e aqui. Fica reservado já. Caramba, acho que eu vou desconstruir isso aqui e construir um para baixo, só para eu poder... É que eles vão pisar na água, mas não tem muito problema aqui no início, não. Vou desmontar isso aqui e vou colocar ali um para baixo para eu poder fechar essa parte superior aqui, ó. Beleza? Eu tenho uma primeira pesquisa. Então, eu já posso até desabilitar isso aqui. Vou desabilitar ele, para eles não ficarem lavando a mão à toa. Ó, Diogo, por que você veio se envolver aqui, mano, nessa desconstrução? Se é um inútil fazendo isso aí, mano, por que você não foi para escavar lá? Vamos lá. Não dá para copiar depois que desconstrui. Coloca aqui, assim. Quando eu começar as pesquisas com o supercomputador, rapidinho, rapidinho, isso aí vai sumir. A gente vai tentar fazer o menor layout aqui possível no início. Ó, o PES e o Shark Caps. Isso. Reclama. Só reclama. Ah, tem um outro detalhe importante aqui que eu esqueci de comentar, né? O quarto duplicante tem que ser espalha-brilho, né? Não adianta nada. Tipo, ser ligeirinho, ser tudo aí. E não sei, espalha-brilho? Tá. O que a gente vai pesquisar aqui agora? A gente precisa da parte de automação casa inteligente. A gente precisa disso aqui. Casa inteligente, depois o esmagador de rocha e o supercomputador, certo? As camas beliche. A gente já consegue separar, pesquisar elas já aqui, né? Elas ficam aqui do lado da pesquisa do poste do bombeiro, se eu não me engano. Aqui, ó. Poste do bombeiro. A cama aqui. A gente só precisa do supercomputador pra fazer isso. Chegou o dupes. É super produtivo. Temos um espalha-brilho não construtivo. E é agricultor ainda por cima. Pior que não é um duplicante ruim. Pior de tudo é isso, tá? Não é um duplicante ruim. Nossa, 11 de agricultor. Caramba, mano. A gente vai ter que pegar esse cara. A gente vai ter que pegar esse cara. Vai ter. Não dá pra iniciar aqui sem mais um duplicante. Ele vai ter que fazer as entregas. Ele é não construtivo, mas ele escava. Ele faz tudo o resto. Constrói... Não, ele não constrói. Mas peraí. Pedreiro e não construtivo, você tá de sacanagem comigo, né, Clay? Você tá de brincadeira comigo. Tá bom. Vamos lá. Então já entrou a Jana, o Diogo e o Mauro. Nosso amigo... O João vai dar trabalho nessa série. Eu tô vendo já, mano. João vai dar trabalho. Mas eu vou pegar. Vocês sabem que eu sempre falo pra não pegar. Ele não tem bons status, mano. Ele tem agricultura, ele tem criatividade. Tipo, é o Coruja da Noite, mas ele é um pedreiro que não constrói. É o mesmo tal. Vamos ver. Talvez ele fique na cozinha fazendo as lama frita, né? Porque a gente vai ter que fazer lama frita. Não vai ter jeito. Então, o João entra aí e por enquanto fica nas entregas, João. Seja bem-vindo, João. Obrigado por apoiar o canal. Bora. Vamos dar aqui pro João. Que trabalho, né? Vamos dar pro João pra começar. Pro João. Suprir. Suprir, João. Esse é o cara. Prioridades. Então, agora o Diogo pode ficar total aí na escavação e suprir muito alto e armazenar alto pro João. E limpar, talvez, né? Limpar muito alto. Ele vai ficar responsável aí pelas privadas. João gosta de limpar a privada, pelo visto. Deixa eu só fazer algumas medições porque depois, mais pra frente, vai fazer diferença, né? Deixa eu só ver aqui. É um, dois, três, quatro, cinco. E sobra dois de espaço. E aí dá dez no total ou não? Não dá dez no total. Porque se é cinco, então vai dar nove. Então, vou colocar oito. Essa primeira vem aqui. Posso colocar mais um cara aqui. A gente já pode pôr a bomba aqui. Ela tá pesquisando já. Esse fio já passa até aqui. Esse cano já sobe linha reta pra cá. Depois a gente vai ajeitando, tá? O mais importante é já começar a fazer esse troço funcionar, né? Se eu for super... Se eu for não, né? Eu vou super pressurizar. Então, o correto aqui é o quê? É eu retirar esse cara daqui e fazer a entrada, né? E fazer a entrada. Pode construir o cano, não tem problema. Então, depois eu posso expandir. Mas o mais importante que eu preciso aqui é que esses dois aqui estejam no vácuo. E aí eu vou ter que entrar aqui. Então, vai ser mais dois de altura. Então, esse cara aqui e aqui. Então, é mais dois pra cada lado. Dois. Acho que é isso, né? E aí... Ficou parado o tempão aí, Mauro? Você tá de brincadeira, né? Tá de bobeira na favela. Acho que chegou o momento de dar aquele tempinho pra eles aqui de mais um de moral, né? Um, mais dois. Três aqui, ó. Mais dois de moral pra eles. Pra eles não ficar... Começou a estressar já. O João acabou de chegar, né? Já estressou. Olha o pipe de boca cheia. Plantar onde, seu vagabundo? Aí. Essa primeira célula aqui que a gente faz, ela suporta até oito duplicantes. Ela suporta. Não dá pra gente tentar abusar disso daí. Coloco mais blocos aqui. A célula vai aqui. Aí eu vou colocar o bloco aqui pra fechar. Bloco aqui pra fechar. E aqui eu tenho que trocar ou não? Não, é aqui, né? Ela já tá pesquisando. Mas, a princípio, tem que ser bloco normal. João, você tá parado por quê, João? Não acredito que você tá parado, João. Fazer uma escadinha. Tá morrendo de fome. Por que que é? Presos? Eles não estão. O cioso, o João não escava, é verdade. O João não constrói. Se ele não constrói, então ele precisa escavar. Se eu botar pra escavar, tá vendo? Já começa a dar problema já o João. Já começou já. Sabe daquela pulguinha atrás da orelha? Já começou. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o João vai ficar dando esse trabalho aí, vamos fazer alguns armazenadores aqui embaixo. Pra ele ir limpando já a coisa toda, né? Pode colocar mais alguns aqui também, João. Certo? E aí faz os armazenadores e o João já começa esse processo já de limpeza. Vamos dar um K1 aqui, né? Pra ir limpando essa área. E aí, tudo. Mas tudo coletar somente. E aí o João já começa o trabalho da limpeza aqui. Pra ele não ficar parado igual um idiota, né? Olhando a vela queimar. Não precisa escavar aqui não, mano. Era pro João trabalhar. Fazer uma pirâmide aqui, né? O certo mesmo era eu puxar já o bloco inteiro, né? E fazer o airlock no canto, né? Esse era o correto. Eu acho que eu devo fazer isso, na verdade. Devo fazer isso. É. Não dá pra ficar brincando, não. Vamos acelerar aqui o jogo aqui no máximo pra gente ver se a gente consegue adiantar essa parte. Que aí eles conseguem construir isso aqui rapidinho. Terminou a pesquisa. Próximo pesquisa. Um banheiro já foi. Encanamento ali eu não preciso agora. Já terminou a casa inteligente. Então agora é o esmagador de rocha. Supercomputador, né? Supercomputador. Olha o estresse como vai. O João tá estressado. Tem que já colocar aqui na rotina aqui já. Descanso o máximo aqui. Mais 4 de moral por intervalo. Senão o João vai começar a dar trabalho. Aí começou a cair de novo o estresse. 17%. 16%. Subir aqui a escadinha aqui. Liberar mais oxigênio. Tem mais oxilito perto. Aqui embaixo não tem. É o oxilito mais perto que tem. Tá aqui em cima. Será que vai ser necessário ir até lá? Acho que vai. Esse oxigênio que tá aqui não vai dar não. Vou ter que ir lá. Aí vou ter que ir lá. Acelera aqui. Porque aí aquele oxilito que tá lá a gente consegue finalizar esse projeto, né? E já abri aqui também pra descer esse dióxido de carbono. Aí, show. Pega tudo. Aqui precisa fazer tudo isso. Até aqui. Beleza. Subir 9 aqui. Subir 9 aqui. Atrás do oxilito desesperadamente. Aí quando abrir aqui esse dióxido de carbono ele já passa lá pra baixo já e já fica tudo certo. Segunda fiada. Terceira fiada. Ó, já tão ouvindo respirar aqui porque já começou a dar problema, né? E aí a gente pode trazer esse oxilito talvez pra cá. Minério consumível. Oxilito. Aí eles vão trazer pra cá conforme haja necessidade. Dois banheiros é importante por causa disso. Porque aí sempre vai ter um banheiro livre pra enquanto tá limpando. O estresse voltou a subir. 19% de estresse. Subindo. Estruturas de recriação, talvez. Mesa de massagem nem pensar, né? Cês sabem, né? Se passou pela sua cabeça mesa de massagem. Ai, ai, ai. Ó o pipe soltando tudo no chão ali as coisas. Vagabundo. 24 mil calorias. Vamos liberando mais comida aqui, ó. Comida, 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 comida. Tá em subir mais alta lá, então comida, comida. Que aí a gente já tem uma noção de quanto de comida a gente tem disponível. Desce aqui, desce aqui. Tô vendo esse vagalume aí, hein? Alguém pegou infecção alimentar, Diogo. Eita, velhos tempos que a infecção alimentar fazia o duplicante vomitar. Jana, pesquisa. Nice. Já vai liberar o supercomputador, já, já. Colocar ela pra pesquisar. Ou é pior que... Que troço chato, hein? Essa água aqui tá num lugar bem ruimzinho. E se eu escavasse aqui, ó? Esse bloco pra descer um pouco mais essa água. E a gente ficaria com esse espaço aqui livre. Terminou a pesquisa. É... Supercomputador agora esmagador de rocha. Só vai, meu filho. Só vai atrás disso aí, que a gente vai precisar disso aí pra poder finalizar esse projeto aqui. O João limpando a base. Olha como é que tá a respirabilidade. Aí sim, hein? Aí é Oxygen Not Included. Aí o nome do jogo faz sentido. Ó, tinha mais aqui, ó. Não consegue escavar tudo aqui, não consegue? Assim. Quatro de altura. Aí, boa. Oxilito disponível já. Só levar lá pra baixo. Esse pipe só pirulitando aqui, né? Isso aqui é só preparação, tá, galera? Isso aqui é só preparação. Oxi, o que é isso aqui? Pensando seriamente, hein? Acho que eu vou talvez descer isso aqui, porque eu não fiz passando... Pisando nessa água aqui. Mas já já também essa água vai baixar, né? Fazer assim logo. Aqui nós teremos essa altura aqui. Então, a próxima altura é essa aqui. Porta, transformador, transformador e porta. Nada a ver. Porta, transformador, transformador e porta. Beleza. E aqui é assim. Então, essa parte abre. Ó o Oxilito como vem. 325kg aqui de oxigênio aqui, ó. Joguei de uma vez aqui. Ó que beleza. Aí, pô. É assim que funciona esse jogo. Tá. Ainda bem que eu fiz mais banheiros, só que eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Ele vai zoar. Zoou o João. João já não dormiu bem. Isso. Faz o ano, João. João já não tá estressado? Tá tranquilo. Isso vai me dar um debuff de... Meu Deus do céu. Olha isso. Eu tô tomando 12 aqui já. Né? Esse debuff do draconiano, né? Da moral draconiana. Ele anula moral alta o tempo inteiro. Tá? Então, a gente não tem esse buff de moral alta no jogo por causa do draconiano. Ok? Vamos diminuir a velocidade e vamos ver se entra o quinto e, por enquanto, o último duplicante. Super produtivo. Artista de balão. Não. Não entra. Rejeitar todos. Tá? Não tem o que fazer. Tá? São regras do desafio. Aí. Muda aí. Manda pra próxima. Diogo. Agora já pode escavar. Escavação dura. Maurão. Construir. Construção dura. Show. Próxima pesquisa. Depois do esmagador de rocha. Bateria maior. Porque agora a gente vai precisar armazenar mais energia. Né? Na verdade, a gente já tem que ir direto pra cá. Mas a bateria inteligente primeiro não seria uma ideia. Certo? Porque o supercomputador deve ser construído mais ou menos aqui nessa área. Tudo tem que estar interconectado. Assim. O supercomputador vai ficar aqui meio que próximo. Então, beleza. O que falta? Hum. Deixa eu ver. Olha o tanto de oxilito aqui. Porque ainda não podemos chegar nessa parte. Gelo. Então, aqui tá frio. Nice. Mais água ali em cima pra gente derrubar depois. Mas eu tô notando aqui uma certa relutância aqui. Construir essa parte aqui. Estão dando prioridade pra construir aquela parte ali inferior aí. Vamos acelerar um pouco. 35 mil calorias. Bom, a gente tem alguém que cozinha razoavelmente bem, né? A gente pode começar talvez providenciar mais alguns bônus de quarto. Fazendo assim, ó. Né? Mas removendo essa área aqui. E aqui eu consigo pôr os quartos já. Que já me dá mais um bônusinho. Só que um deles vai ter que continuar dormindo aqui. Pelo menos por enquanto. Tem alguma coisa que não tá deixando aqui descer alguma planta. Foca aqui, meu filho. Em busca do vácuo. Como eu vou fazer o vácuo desse lado aqui? Então, esses dois blocos aqui já não tem. Então, três blocos na verdade, né? A entrada vai ser por aqui. Assim, já pega essa terra já também. Já que você tá aí. E tá construindo, tá? Falei? Ele foi movimentado aí durante o processo. Mas ele não para a construção. Você vem aqui. Na verdade, eu acho que eu deveria subir mais um pouco, né? Porque se tem pelo menos três de altura... Aí, tá errado isso aqui, beleza. 24% de estresse. Infecção alimentar. É, galera. Eu acho que eu vou ter que limpar as coisas. Ah, tá. Não era pra tá tudo isso já, não. Né? Ou então começar a lavar a mão, né? Vamos liberar aqui a lavagem da mão. Ou talvez... Eu já pesquisei o banheiro encanado. Eu já poderia até estar indo em direção a ele. Agora que eu já posso escavar esse material mais duro. Colocar um banheiro encanado desse lado aqui, ó. Não seria uma ideia ruim, não. Aqui, ó. A gente pode aproveitar esse epsalito aqui. Fazer assim, ó. Um banheiro encanado inicial aqui. Isso aqui vai destruir. Porque a gente vai subir isso aqui mais um pouco ainda. Porque é o chão, né? E aí, mais três blocos de altura. Então, o airlock tem que ser aqui, ó. Se tudo der certo, né? Mas se eu for fazer... Peraí, peraí. Deixa eu só recontar aqui de novo. Se for dormir, vou aproveitar. Deixa eu colocar aqui pra encher isso aqui. Quando tiver aí uns 15%. É... Em sub-9. Assim. Deixa eu medir isso aqui de novo. Pra não fazer besteira. Se eu for começar com uma célula aqui. Eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí dá certinho pro bloco ficar aqui, né? E aí são quatro pra cada lado. Vai dar um total de nove. Sobra um quilo de água. Pra poder, sei lá. Ir pra produção do petróleo. Alguma coisa assim. Então é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Eu só gostaria que vocês dessem mais prioridade aqui. Isso. Sem problema. Pode ir escavando. Pode fazer o que vocês quiserem. Só dá essa prioridadezinha. Pra onde tem que ter a prioridade. Sub-9. Como é que tá aqui? De 61 quilos. Abrigo ali. Mas eles não foram pegar. Só tá no chão só, né? Quero terminar isso aqui nesse episódio ainda. Não sei quanto tempo vai demorar mais. Ó, de gravação aqui. Eu já tô com uma hora já de gravação. Não sei quanto tempo vai tá aí pra vocês. Vai terminar a pesquisa. Terminou. Então agora nós temos baterias jumbo. Talvez uma bateria jumbo já aqui atrás. Já super computador. Pra dar aquele panse. Mais uma fiada aqui. Eu acho que acredito que seja a última. Tá. A maior parte do stress que ele deve tá tomando aqui. Deve ser oxigênio baixo, tá? O oxigênio baixo ele dá 10% aí de stress, né? Aí, boa. Agora vai, hein? Um, dois, três de altura. Certo? Então o airlock pode entrar por aqui, né? Então posso abrir aqui. E posso abrir aqui. É. Aqui. E aqui. É esse mesmo. Aí aqui já ficam dois tipos de água aqui. Já pra fazer aquele airlockzinho meia boca. Os aplicantes vão estressar um pouco, mas... São ósseos. Deixa eu ver a construção. Aquele bloco de rocha ígnea já no oitavo ciclo, né? Bom, pra quem sabe aí eu consigo deixar uma célula 100% pressurizada no early game. Mais ou menos ali pro ciclo 4. Entre o 4 e o 5. Tá? Eu consigo fazer isso. Mas aqui eu já quero já deixar pronto toda a estrutura. Por isso que eu não fiz ainda, né? Mas se eu quisesse focar em uma célula só, eu teria feito só um quadradinho aqui. Ou então eu nem teria escavado. Eu teria feito direto, né? Mas eu já quero deixar no esqu... Ô, mano. Como assim? Você fez uma bagunça indo pro banheiro, cara? Que vergonha. Que vergonha, hein? Ainda bem que não mijou não. É, muito me impressiona ele ter feito a bagunça, né? Aí, beleza. Continua subindo aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui que aí depois eu faço tudo de uma vez, né? Aí. Vai, vai subindo, vai subindo. Tá pensando aqui. Ó, beleza. Quase terminando ali o supercomputador. A bateria. Vai construir esse fio aqui e já vai ter tudo certo. Tem que trazer esse pouco de oxilítero que ainda tem pra cá. E tem salmoura aqui, ó. Acho que eu vou ir atrás... É, dá pra ir atrás dessa salmoura? Deixa eu ver se ele passa por aqui. Pi, 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 pi. Chega ali. Por aqui não dá porque é absalito, né? Não vai conseguir passar. Então vamos escavar aqui. Entra aqui. Entra aqui. Não dá. Presta atenção, mano. Aqui, ó. Absalito aqui, mano. Cabeçudo mesmo. Hum. E aqui? Aqui tem o quê? Neve, gelo. Gelo poluído. Granito. Tá, vamos entrar aqui. Aí aqui a gente escava uma um pouquinho aqui. Talvez tenha gelo poluído pra cá. Gelo poluído não. Salmoura. Ó, tem etanol aqui. E eu consigo chegar aqui. Eu consigo chegar nesse etanol aqui fácil, hein? A gente não vai poder usar ele como combustível, né? Porque ele é um combustível fóssil, né? Então não vai ter como. Que pesquisa eu tô fazendo? Ah, bateria inteligente. Caramba, será que eu não vou conseguir terminar isso aqui antes de dar problema? Eu vou ter que fazer uma célula aqui embaixo mesmo? Eu não quero de maneira nenhuma fazer a célula solta assim, porque senão vai começar a encher de hidrogênio. E aí, mano, loucura. Loucura. Aqui é frio o suficiente, né? Eu consigo entrar por aqui, ó. Pra ir atrás desse etanol. Mas ele tá muito... Aqui é o jeito mais fácil de chegar lá. Seria por aqui. Mas eu vou por aqui, ó. Assim. Na verdade, aqui, né? Assim. Aí aqui a gente faz a verificação. Inspeciona. Investiga os dois. Isso aqui dá uma conquista, né? Beleza. Deixa aqui também. Bom, tem oxigênio aqui. Aqui também tem a que ele só não tá vindo trazer, né? Pra cá. 58 quilos. Oxilito e diminuindo, né? Dá um ciclo pra um duplicante, né? 60 quilos de oxilito. Aí se eu abrir essa porta aqui, não tem problema. Porque aí eu consigo jogar o... Nossa, perfeito. É... Não, não é perfeito porque essa porta não dá pra desconstruir. Filha da mãe. Então vamos fazer o seguinte. Cancela aqui. E cancela aqui. Aí eu sobe aqui. Sobe aqui. E sobe aqui. Aí aqui vai ter o quê no chão? A rocha máfica. Ou o granito, né? Bom, faz a escadinha aqui e pronto. E aí eu consigo entrar aqui, ó. Posso usar ferrugem também, né? Pra fazer oxigênio. E... Mas e o sal? Olha o sal aqui, ó. Ok. Temos já algumas opções já aqui pra se manter. Vai dar, vai dar sim. Tá tranquilo. É pra não usar água poluída, tá? Que eu tô indo atrás desse cara aqui pra não usar água poluída. Deixa eu colocar aqui uma bomba manual assim. Aí. Nice, 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 nice. Vai dar bom. Vai removendo essas tranqueiras aí do caminho. É porque se eu não usar algo diferente de água poluída... Vamos ver quem vem lá. Artista de balão, artista de balão e artista de balão. Ou seja, rejeitai todos. Olha aí, olha aí. Olha o desafio aí, meu povo. Deixar duplicante bom pra trás, hein? Ó, se a gente fizer um combinho de vinha de saleiro com energia... Opa. Libera aqui agora, né? Ou a gente já pode ir direto pro cabo, esse cabo aqui. É melhor, né? Já libera esse cabo aqui, mas é cabo condutivo. E eu vou aumentar mais um de tamanho a sala do meio. Vou aumentar mais um. Então, essa escada aqui não vai ficar aqui. Já mais um. Vou fazer com cinco. Tem um motivo pra fazer com cinco? Tem? Tem. Mas mais pra frente, vocês vão saber. Por enquanto, é só mistério. Aqui, e aqui, e aqui. Acho que é isso, né? Três de altura. E os duplicantes vão entrar por aqui. Conquista alcançada. Estamos no ciclo nove. Já foi aí dez por cento do tempo que a gente tem disponível pra esse oxigênio poluído, né? Muito bom. Seis quilos de oxigênio poluído. Já temos duplicantes com o tímpano estourado, né? Parabéns, Marcelo. Já começou daquele jeito, hein? Já tá de parabéns, já. Isso aí. Estoura o tímpano aí do duplicante. Não vai fazer diferença nenhuma mesmo, né? Mais vinte de estresse por ciclo. Por quê? Porque tudo bem. E esse feijão brocoso crescendo aqui? Menos quatro? Hum, tá bom. Vai, mano. Aí, eu vou usar álcool e água, né? Com certeza. Trinta e seis por cento de estresse. Beleza, tá diminuindo a pressão. Já já não estoura mais o tímpano. Isso, agora você tá com o tímpano estourado e você tá... Ixi, marinho ambiente, frio. Opa. Essa água aí. Opa. Cuidado. A gente podia secar já esse chão aqui, né? Que aí já fica engarrafado. Fecha aqui. Essa porta aqui, ela vai vir pra cá. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Essa porta aqui pra cá, pra cá. Aí, assim. Pelo menos por enquanto assim, né? Beleza. Tem álcool já garantido. Eu vou fazer mais um degrau só pra garantir. Assim. O certo mesmo era eu fazer a entrada pelo lado de cá, né? Porque se o álcool, se o etanol e a água estão pro lado de cá, não faz sentido eu ficar forçando a entrada pelo lado de cá. Aí, boa. Primeiro, vamos dormir já já. 4 dupes. Estresse 44% no ciclo 10. Estamos jogando o fino, né? Só o fino, só. Respeita a minha história. Uma B3 de altura aqui. B2 de altura aqui, né? Só que, na verdade, esse cara aqui... Quebra aqui, mano. Assim fica mais fácil de ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar... Na verdade, esse cara aqui sai, né? Isso. Então, tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Aí, beleza. Assim. 54% de estresse. A Jana sem oxigênio. O filho é da mãe do João. Simplesmente parado, né? Hoje não, né, João? Deixa eu dar um K1 aqui. O João tem o que fazer. Ok. Acho que eu tirei demais aqui. Ah, tá. Faltou um bloco aqui. Ok. Aí, aí, aí. Tá fazendo besteira. E aí, esse cara vem aqui. Sim. A gente vai jogar dois líquidos aqui. Mas primeiro tem que tirar. E aí, a entrada... Nossa, vou ter que fazer um bloco aqui. Aqui. Aí. Vale pra gente, gente. Isso aqui é só pra dar aquela primeira entrada, né? Os duplicantes não fazerem a famosa caquinha no vácuo. Vou fazer dois blocos aqui de passagem. E aí, quando a gente tiver materiais melhores aí pra poder fazer airlock, essas coisas ficam mais tranquilo. Vamos ver como é que tá a situação. Ok. Eu acho que esse oxigênio aqui dá um Kilo por bloco aqui. E bastante oxilito lá em cima. Mas o meu duplicante não consegue cavar bisalito ainda. Né? Aqui pra baixo também não tem muita coisa, não. É isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Líquido etanol 9. É o João, claro, né? O João que vai pegar essa garrafa. Não tem como ser os outros. Pior que isso aqui vai fazer vazar em cima do... Tirar esse bloco e depois pôr ele de volta. Quem lembra aí como é que faz pra fazer um airlock simples que nunca vai... Vai... Vai dar problema. Quem lembra aí? Põe nos comentários como fazer o airlock simples que nunca vai dar problema. O airlock é com aquela bolinha de 32 gramas de água que nunca vai falhar. Sem traje. Sem traje. Quem lembra como é que faz aí? Quero ver nos comentários aí se o pessoal tá ligeiro mesmo. 60% de estresse, ciclo 11. Meu Deus do céu, mano. Depois que o... É o Diogo? Ou é o Mauro? Deixa eu ver aqui. É o Diogo. Quanto falta? Metade ainda. Depois que ele pegar esse cavab salito, ele vai ter que subir igual uma bala. Pra gente ver se tem topeira nesse asteroide. Se não tiver, meu amigo, aí virou desafio mesmo. Se não tiver topeira, virou desafio brabo. De exação Moura Fria já tá na mão. Ali seria os teleportadores, né? Mas a gente não tem. O drequinho tá aqui do lado já da base. Olha que idade ele tá. Show. 45 ciclos. Quebra aqui, gente. Quebra aqui. Cadê o João? Não é impossível você tá ocioso, João. É impossível. O João tá ocioso. Ó, quem foi pegar? É claro, o Diogo foi pegar o etanol, né? Por quê? Porque, mano... Ai, meu Deus do céu. Esses duplicantes não dá, velho. Não dá. Isso, João. Fica andando na base aí como se não tivesse o que fazer. Ok? Tá bom? Agora a água. Misturar com essa água aqui embaixo. Vamos secar aqui, ó. E ativar o engarrafar, né? Aí. Vai, seca aí, mano. Cabeçudo. Tá vendo? Ele já tava lá secando. E o Diogo veio lá de cima pra secar. Aí joga a água aqui. Vamos abrir mais um bloco aqui. E abrir mais esse bloco aqui. Aí. Chega de água. Assim. Se a gente deixar essa bolinha de água aqui, a gente evita que o duplicante tente respirar de lá pra cá, né? Tá certo isso? Tá certinho. Três de altura, né? Certo. Tem que tirar esse bloco aqui, né, Marcelo? Tem problema essa água escorrer pra cá? Não. A velocidade? Bravo. Vou abrir aqui. Acho que eu tirei um bloco a mais aqui, né? Acho que a altura correta aqui era aqui, ó. Assim. Esse bloco aqui fica. Aí. É. Era três de altura mesmo. Eu preciso de três de altura aqui. Mas aqui eu já posso colocar o esvaziador. Vamos lá, meu povo. Vamos trabalhar, meu povo. Aqui sai também. Como aqui já está no vácuo, eu já posso colocar os dois blocos aqui permeáveis, né? E aí depois aqui embaixo eu tiro aqui. Essa rodinha de duplicante aqui, meu amigo. Trocar ela de lugar. Que ela vai me atrapalhar. E depois passar ela pra cá. Vai deixar os dois banheiros entupir? 29 mil calorias. E aí tira esse bloco e tira esse bloco aqui também. A primeira célula tem que ter prioridade. E aí, como é que está o oxigênio? Tem oxilito pra cá? Pior que até tem ali em cima, ali, ó. Uma reservinha boa aqui. Mas assim, a prioridade é produção do oxigênio. Depois produção de comida. Nesse asteroide aqui, né? Depois produção de comida provavelmente base. Olha aqui, ó. Quem está aqui embaixo. Se tivesse um biominha gelado perto, era show aí, ó. Tem açúcar aqui, ó. Beleza. Prioridade. Produção de oxigênio. Logo após, produção de comida, né? E aí depois que você estabiliza esses dois, você está meio que livre aí. Coloca esse bloquinho aqui. Traz pra cá etanol. Já tem etanol aqui já. Quantos quilos? Tá bom. Agora traz água. Vamos ver o que tem de bom. Escolha um modelo. Temos bombeador, super produtivo e bombeador. Rejeita todos. Não vou nem olhar os status, que eu não quero passar raiva. Faltou ativar. Aí. Estresse subindo. Ligou água. Certo. Eu preciso trazer pra cá uma merrequinha de hidrogênio, né? Ou então fazer aquela primeira produção, né? Na sorte. Na verdade, não é muito sorte, né? A gente pode manusear, né? Essa produção. Se eu fechar a célula aqui, eu consigo fazer de uma maneira que o hidrogênio sempre vai pra cima. E é isso que eu vou fazer aqui. Já que tá muito early game... Não, chega, 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 chega. 121 quilos. Vixe, pode dar ruim isso aqui, hein? Será? Vamos esperar construir a célula pra ver se ela vai inundar. Energia. A água já tá lá, né? Sobe essa prioridade aqui. Tira esse cara aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como manusear essa parada aqui. Porra, desconstruir isso aí é... Tá difícil assim? Que é o manual da desconstrução. Caramba! Aí faz um bloco aqui e um bloco aqui. Aqui, gente. A água já deve tá lá. Sim. Perfeito. É o esperado. Fez o bloquinho. Desconstrói... Oh, não fez. Filha da mãe. Passou o horário. Aí ele limpou os banheiros. Aí sim. Agora eu vi vantagem. Amanhã eles continuam. Olha, eles já podiam tá ganhando mais um de moral nesses quartos aqui, ó. Tira aqui. Aí. Poderia tá ganhando mais um de moral. Quem gosta da luz, precisa de um quarto só pra ele aí no caso, né? É tipo o roncador. Por enquanto eu não... Que pesquisa que eu preciso aqui, que é urgente? Ó, já fiz a parte aqui dos cabos já. Então já posso começar a produzir meu próprio metal. Mas uma boa pesquisa agora já seria o filtro pra partir pros banheiros, né? E ter mais um bonuzinho de moral. É isso mesmo. O filtro aqui, ó. Bimba. E depois o reservatório. E depois a refinaria de metais. É isso mesmo. De esperar eles dormirem agora e acordar no outro dia. E o estresse subindo. Eles também tão estressando tanto assim. Mas é que agora o estresse diminuiu um pouco. Porque eles tão sem oxigênio na parte onde eles tão dormindo, ó. Remover esse bloco aqui. Bimba. E depois foca nessa construção aqui. E aqui, boa. Dessa maneira aqui eu vou focar o hidrogênio só onde o hidrogênio deve estar. Aqui tá vácuo, mas como o oxigênio tá aqui, tá vendo? Ele tá numa parte mais alta aqui. Quando eu abrir esse bloco, deixa eu até já remover a rodinha de duplicante daqui. Temos pontos pra distribuir. O João, será que já vale a pena? Se eu der isso aqui pra ele, ele vai subir dois de moral. Pera aí, João. Dá uma segurada. Dá uma segurada que aqui a gente tá no hardcore. Não é bagunçado assim, não. Aí, removeu aqui. Constrói uma escada aqui. Essa primeira célula é importantíssima. Construiu a escadinha. Deixar acumular um pouco de oxigênio aqui. E depois botar essa célula pra funcionar. Com quatro duplicantes aí eu vou estar produzindo o dobro do oxigênio que eu preciso. Mas é bom pra aumentar a pressão. Olha lá. Com isso eu obriguei o hidrogênio a ficar em cima. E o oxigênio agora tá aqui, ó. Na lateral. Já tem seis quilos ali, ó. Aí a gente já vem aqui e já quebra. Já perde tempo não, tá? O oxigênio, agora que tem hidrogênio em cima, Significa que o oxigênio não vai vir mais pra cima. Então eu posso simplesmente vir aqui, desmontar este e desmontar este, certo? Põe o bloco de segurança aqui de volta. Perfeito. Já tá super pressurizado a nossa célula. Produção de oxigênio. Muito bom. Tudo liberado. Duplicantes um pouco estressado. Mas agora o estresse dele vai baixar um pouco. Por quê? Porque agora eles não vão ficar entrando tanto nessas partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover esse cara daqui. E por enquanto eu vou fazer uma porta aqui proibindo o acesso, né? Provavelmente eu vou subir isso aqui mais um bloco de altura. Que eu quero quatro de altura aqui dentro. Então eu ainda vou fazer isso aqui, ó. Assim. Vou subir mais um de altura. Perfeito. Nice. Muito bom, galera. Pro primeiro episódio eu acho que tá de bom tamanho. Foi um episódio um pouco maior que o convencional. Mas vocês sabem que eu gosto de, no primeiro episódio da série, passar um pouquinho, né? Porque eu passo boa parte do começo do primeiro episódio explicando mais ou menos o que eu vou fazer. Pegando os duplicantes, né? Essa parte toda é uma parte que toma um pouco do tempo do episódio. E eu gosto de recompensar vocês no primeiro. Beleza? Com mais tempo de episódio, né? Recompensar como se fosse uma coisa importante, né? Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido a ideia. Olha aí. Ciclo 14, estresse 85%. Caloria indo que nem água. A gente se vê no próximo episódio. E aí? Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu vou conseguir. Eu já deveria estar subindo pro espaço, né? Atrás de topeira. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.